É galera, estamos em mais um Guerra, porque a guerra nunca para e hoje é um Guerra de Animes Universe, a nova versão 4.3 Então é isso galera, vamos parar de enrolação, eu já vou pegar os meus itens, porque cara, o primeiro episódio, mano, é sempre o mais crucial, tá ligado? Porque se você ficar bem no primeiro episódio, mano, isso aí já é um grande passo pra você ganhar Isso é uma das coisas que eu aprendi jogando o Guerra, mas deixa eu falar, nossa Crazy, mas quantas guerras você ganhou? Eu tenho alguns guerras na minha conta, tá? Por quem assiste os vídeos sabe Tudo bem, a metade foi de time, sim, mas bom, não deixa de ser um Guerra, tá? Vai, parei, agora é sério Ai, eu peguei um modo muito horrível, véi Ai galera, eu peguei um modo muito ruim, mano Bom, se eu soubesse... Caraca, mano, pô, eu peguei um modo ridículo de início, véi Tá galera, eu peguei um... Nossa, eu peguei um modo... Nossa Mano, é, galera, eu peguei um modo início... Nossa, véi Beleza, vai, vamos já abrir as Lucky Blocks aqui, galera, já vamos abrir as Lucky Blocks Já que eu peguei um modo ruim de início, eu posso pelo menos... Oxi Não entendi Mas eu posso pelo menos tentar, galera, tentar, mano Conseguir fazer algo bom, tá ligado? Tipo, um crafting, derrotar alguém, etc, véi Cara, na real, eu não joguei a atualização dessa Adam, tá ligado? Então eu não sei como ela tá, então eu vou precisar muito da ajuda de vocês A ajuda de vocês vai ser bem importante, tá ligado? Vai ser bem importante mesmo Valeu Então, bom, é isso, galera Vocês que conhecem a atualização dessa Adam aí Beleza? Comenta aí pra mim o que chegou de novo, mano Meu Deus, mano Tá, eu não entendi, foi nada que aconteceu nesse exato momento, galera Não entendi nada Mas vocês comentem aí pra mim o que chegou de novo Já já vou abrir aqui uma Quartin Table, tá ligado? Abri não, né? Mas abri uma Quartin Table, né, mano? Meu Deus, já já vou ver o que... Ah, deve ser de pilhagem essa daqui de madeira Já já vou ver aqui uma Quartin Table, tá ligado? E vou ver os Quartin Novos, mano Cara, vou ver aqui os Quartin Novos Ou algum Quartin que seja bom e fácil de conseguir, véi Calma, esse aqui não Beleza, vamos pegar aqui Tá, vamos ver Cara, é bom focar em modos de Dragon Ball, né, galera? Modos de Dragon Ball eu sei que é muito forte no começo, véi Só que também é muito difícil Asas reifadas Saiadinha... Ah, mano, já é com Mega King, mano Nossa, já é Mega King, vai ser um... Nossa, galera, vai ser... Nossa, mano, vamos ver Rei... Vamos ver se tem um rei Não, não tem, mano De... Deidade É, tem Deidade Suprema, mano Putz, se eu soubesse, galera, eu pegava... Tá, eu vou tentar fazer esse Deidade Suprema, mano Antes vamos ver aqui minhas coisas aqui, galera Tá, eu não tenho nada de interessante, galera Ai, meu Deus do céu, mano Beleza, joga pra cá Vem, 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 vem e safe, mano Nossa, mano, formar com essa espada aqui vai ser um... Mano, vai ser um nojo, mano Vai ser um nojo formar com essa espada, véi Vai ser literalmente um nojo, mano Bom, foi o que eu falei, né O primeiro episódio é crucial E o que acontece é que eu tenho azar no primeiro episódio, mano Tô vendo aqui o crucial, mano Tô vendo aqui o crucial Cara, é, na real... Nossa, tá bem lagado, véi Na real não vai adiantar eu derrotar a Ryuga, né, mano Cara, mano, ó, ó, ó Sai fora, mano Ó a demora que eu... Que é pra derrotar o Ryuga, mano Ó a demora, galera Sai fora, mano Sai fora, galera Nossa, mano Pra derrotar os pecados, então, vai ser pior ainda, véi Mano, não Não vou pegar a mana de Ryuga, não, mano Sai daqui, véi Nossa, esse mal vai ser... Não, mano Sério, Neji? Mano, é sério? Cara, é sério? Ah, se isso daqui eu tenho nem efeito, galera Meu Deus do céu, mano Nossa, eu tenho nem efeito, véi Nossa, mas é sério isso, Neji? Nossa, mano É sério? Caraca, mano Que mob chato, véi Nossa, mano Ele não vai ser... Mano Tem 40 mil de vida e não vai ser do meu pé, véi Nossa, mano Eu não sei nem porque eu bati no Ryuga, mano Eu sou muito burro, véi Beleza Tá, só ficar hitando aqui, véi Perto ele não vai chegar, mano Bom que eles não batem de longe, os mobs dessa ano, mano Bom que eles não batem nada de longe, mano Caraca, mano Nossa, mas eu fui muito burro, véi Sério? Ah, véi Tá, ele não pode dar mais nenhum hit, véi Tô até fazendo jitter Bom O que ele me deu? Ele não deu nada, véi Bom, é um Ryuga, mano Não tem... Não tinha motivo de eu derrotar um Ryuga, cara Foi muito burro, tá ligado? Tem que derrotar esse mal aqui, véi Esse mal aqui vai ser bem importante se eu derrotar, mano Vamos mal Sabe por que é bom derrotar o mal, galera? Ele dropa tudo, tá ligado? Ele dropa mana Ele dropa... Ki Ele dropa chakra E ele também é bem forte Beleza Mano, acho que os mobs estão mais fortes da ada, mano Se os mobs estão mais fortes da ada, não é possível Beleza, vamos lá Cara, será que os meninos teve sorte, mano? Os meninos teve sorte no começo, será, véi? Beleza, vamos ver o que eu peguei Mana Ah, mano, é sério que o chão tá limpando toda hora, véi? Ai, véi Meu Deus do céu, galera Nananina, não Esse daqui vai ser o pior começo, mano Que eu já fiz na minha vida, véi Daqui é com certeza o pior começo, mano Com certeza esse é o pior começo, véi Vamos ver aqui Nossa, mano Ai, véi Vamos ver Nossa Caraca, galera Que começo ridículo, mano Que começo ridículo, véi Vamos ver aqui Vamos ver se tem tem-se engano, galera Quanto tem-se Meu Deus Ai É, galera Vai ser Vai ser complicado, mano Vai ser muito complicado, véi E pior que nenhum NPC acha que tá dropando, galera Nenhum NPC tá dropando, véi E o... Os negócios Nossa, mano Será que Gol seria uma boa, véi? Nenhum NPC provavelmente vai dropar a Luck Block, véi Porque eu só teria sorte conseguindo pegando outra Luck Block, tá ligado? Caraca, e eu não tive a sorte, mano Beleza, vamos ver Eu não tive nada dessa sorte, mano O Gol vai ser bom, mano Tá, normalmente o Gol tem um drop legal, né? Oito pedaços desse daqui Tá, vamos lá então, galera Vamos lá, vamos lá Mano, tem que parar de deixar a Craft Table pra trás, mano Acho que eu já deixei 40 mil Craft Table pra trás, velho Não é possível, mano Não é possível, mano Caraca, mano 40 Craft Table pra trás, velho Eu sou muito burro, mano Vamos lá Vamos focar em coisas de Gol, galera Vamos lá Gol Mano, não tem nada a ver, véi Mano, não tem nada a ver, mano Kagune Vamos ver Kagune É, galera Não tem nada a ver, mano Nossa, não tem nada a ver, mano Nananina, não Não tem nada a ver, véi Desseguração E essas carnes, véi Mano Carne Ah Três dessas eu já tenho Cara Dá Dá pra eu fazer Gol Que GG, mano É só achar Caneki Não é tão difícil quanto eu pensei, véi Vamos ver se aqui tem Gol Não, não tem Gol, não Cara, não é tão difícil quanto eu pensei, mano Eu achei que ia ser bem mais difícil fazer um Gol, véi Ali é o Kratos, né, mano Pô, tô vendo que o Kratos teve sorte na Luck Block, véi Tô vendo que o Kratos teve muita sorte na Luck Block, mano E ele tem uma Espada de Fogo Então vai ser bom ficar longe dele, tá ligado Vai ser muito bom ficar longe dele Eu queria ver um modo que o Kratos tá, mano Beleza Falou Falou, Caneki Valeu Forte abraço Tamo junto Volte sempre Ali tem o Mal Vamos ver Quem é aqui, ó O Drunk Deve ser o Drunk, véi Tá Não vou perder tempo lá Vendo o que as pessoas pegou, tá ligado Só pra ver o virginal da do PVP, mano É isso, tá ligado Só pra ver o virginal da do PVP, mano Vamos ver Pra fazer aqui Mano, eu não sei quanto eu preciso, tá ligado Meio Vamos ver Carne Eu preciso de mais três Ai, rapaz Preciso de mais três carnes, mano Putz, mais três carnes, entre aspas, né, mano Porque eu vou ter que depois fazer a carne acumulada, mano Nossa, vai ser bem complicadinho de eu fazer esse gol, mano Caraca Vai ser muito complicado, véi Ah, e aqui tem bastante gol, mano Beleza Aqui tem bastante gol Mano O problema vai ser se eu for de vala, tá ligado Se o PVP ficar on No primeiro episódio eu não quero PVP on muito rápido, não Bom, eu acho que o Kratos tem um modo melhor do que o meu O Kratos tem um modo bem melhor do que o meu Beleza Cara E o pior é que a addon de anime, tá ligado Eu manjo mais ou menos Tipo, eu sei os modos que é forte Eu sei os modos pra usar no final Só que de começo Eu nunca sei o modo de ruxar de início, tá ligado Eu nunca sei o modo pra ruxar no início, mano Então, galera Por favor, vocês que estão assistindo, mano Faz Dê dicas, véi Por favor, vocês sempre me ajudam muito nas dicas, véi Cara, que tipo Eu entendo da addon Mas ao mesmo tempo eu sou burro Porque eu não sei qual modo fazer E eu acabo ficando meio perdido, mano Tá ligado? Eu não sei se vocês vão me entender Mas acabo ficando meio... Tem uma craft table aqui, véi Não tem por que eu perder meu tempo Craftando 40 mil craft table, véi Vamos ver aqui Safe O que eu vou poder fazer aqui Todos Carne Mano Galera Uou Um gol seria interessante, né, mano Kagune Vamos ver É que aqui do Kaneki é bem... Mano, o Kaneki é bem mais forte, né, véi O Kaneki ele vai ser bem mais forte, véi Cadê? Mano, o Kaneki vai ser... Mano, o Kaneki vai ser muito mais forte, véi Meio gol Mano, dá pra... Rony foi muito por ele Não dá tempo de eu fazer não, galera Não dá tempo de eu fazer não Gol Pronto Beleza Tá, tô de gol Kagune Preciso do quê? De gol Hum, tá, tá safe Dá pra eu fazer, mano Tá, esse modo eu acho que já é um pouco melhor do que o que eu tava Se não for o melhor, mano Sinto muito, tá ligado? Perdi o modo Perdi o modo que eu poderia evoluir Mano Nossa, não vai dar Não vai dar Pecado não vai dar, galera Quem tá correndo atrás de mim? Pecado não vai dar Bom, eu não sei o que que o Inet tem Provavelmente eu vou perder Mas, né Bom, eu não sei o que que ele tinha, tá ligado? Mas, né, ele veio atrás de mim Fazer o quê? Bom Comecei horrível E o modo do Inet tava invisível Cara Pfff Não vai ter o que eu fazer, véi Literalmente Não vai ter o que eu fazer, mano Não vai ter o que eu fazer Agora eu vou ficar aqui correndo Sem nada, mano Nossa, mano Cara Eu tive muito azar, véi O que que o Kahn pegou? Kahn tá de gol Mano, eu vou pegar só madeira aqui, tá ligado? Que eu não quero nada seu, não, mano Olha só, eu peguei só madeira aqui, véi Que eu tô de gol, mano Cara, que bagulho ridículo, mano Cara, não tem o que eu fazer, tá ligado, véi? Eu tive azar em tudo, mano Cara, todo começo de guerra é bem difícil pra mim, mano Porque eu nunca tenho sorte no começo de guerra, mano Eu começo a ter sorte lá pra metade, véi Agora começo de guerra, véi Sempre tem azar, mano Vai ser impossível fazer alguma coisa boa, mano Eu não faço a mínima ideia que o Inet tem, mano E, mano, o Inet sempre tem sorte, né, mano Todo começo de guerra o cara tem sorte, né, véi Ah, parece ser mentira, mano Parece ser mentira, né, véi Todo começo de guerra, mano Cara pra ter a sorte, hein, fi O cara pra nascer sortudo, mano Caraca, véi Não duvido nada de ter pego pilhagem, véi Não dá, mano Tá muito difícil, véi Eu acho que o Yu-Gi-Lu, que é o criador da Anon Ele deixou mais difícil pra... Pra matar os mobs também, mano Pois é, que é surreal, véi Galera, não é chorando nem reclamando, não Tipo, não, é reclamando sim, tá ligado Mas, mano, pum Guerra Adam não pode ser muito difícil assim Pra matar os mobs, não, mano Ainda mais de início, véi Não dá, mano Porque que nem Eu tive azar aqui no começo Cara, agora já era Ah, mano Acabou o meu episódio, tá ligado Pra mim acabou o meu episódio, mano Porque eu perdi Mano, eu perdi o meu bagulho O que eu vou fazer agora no meu episódio, tá ligado Acabou o meu episódio, galera Vai ter o que eu fazer, mano Não sei nem se agora o vídeo vai ficar bom Interessante pra vocês assistirem, véi Porque, mano Cara, eu tô na merda agora, tá ligado Eu tô muito na bosta, véi Eu vou ter que fazer... Mano, aí eu poderia ficar só aqui No shift, tá ligado Eu poderia só ficar no shift Deixa eu ver uma coisa Eu poderia só ficar no shift, mano Dá 8? Bom, ainda tá aqui, ó Não tenho nada Pô Pô Não tenho nada Eu vou... Pô, mano É Agora esse homem vai fazer a limpa, né, véi Agora esse homem vai fazer a limpa, mano Ele pegou um modo muito bom de início, mano Ele pegou um modo muito bom de início, mano E eu me pergunto, tá ligado Todo mundo pegou o modo ruim Todo mundo pegou o modo bosta E ele pegou o modo bom Caraca, mano Quero só ver uma coisa, galera Quero só ver uma coisa Nossa, véi Pera Beleza Deixa eu ver aqui, galera Quero ver o craft, mano Pera aí Eu tô com 8, né Fui 18 no serve São 9 Eu tenho que conseguir mais 100%, cara Porque se for necessário, galera Fica aqui até amanhã, mano Fica aqui até amanhã, tá ligado? Até amanhã fica aqui, véi Só carregando Só carregando Vamos ver aqui Não, não é É, vem desse daqui Desse aqui Desse aqui Eu vou ter que fazer uma mega aqui Pra ruxar no Saiyajin Vai ser muito treta, véi Pra ruxar no Saiyajin Vai ser imensamente treta, mano Caraca Vai ser muito chato Ruxar no Saiyajin, véi Vai ser chatíssimo, mano Sem modo de início, tá ligado? Sem início, você tá spawnando o Goku Mano, o Ine vai fazer a limpa, véi Ele pegou o modo bom de início Ninguém pegou o modo bom de início Ninguém pegou o modo bom de início O cara pegou o modo bom de início Ele vai fazer muita limpa, véi Ele vai ficar aqui até Até ele cansar Ele vai ficar aqui, tá ligado? Até ele cansar Ele vai ficar aqui Farmando entre aspas Não vai deixar ninguém farmar, tá ligado? Até ele cansar, mano Aí quando ele cansar Ele vai parar Beleza Tá, peguei isso daqui Mano, eu não vou fazer espada de pedra, galera Não, de madeira Que vai ser absolutamente ridículo, mano Pera Bom Esqueci dessa espada Cara, eu não vou farmar em Ryuga Eu não vou farmar em nada que seja de Naruto Tá ligado? Que eu acho que o melhor seria mesmo Eu farmar em Gol, mano Só que o problema é Achar Gol agora, véi Vai ser bem, bem, bem Tretinho achar Gol, mano Nossa, véi Cara, agora eu tô literalmente sem rumo, mano Eu tô literalmente sem rumo Eu acho que nenhum guerra Desde que eu entrei aqui no grupo Eu entrei em dezembro Nenhum guerra Eu comecei tão mal, tá ligado? Tão mal Eu consegui pegar um dos piores modos de início Consegui pegar Mano, eu não consegui nada na Luck Block Literalmente nada na Luck Block E é isso, tá ligado? Ele chegou Me levou de vala E agora eu tô aqui Vagando pelo mapa Pelado Tá ligado? Com umas espadinhas de madeira E sem rumo Ai, véi Eu acho que eu não consigo farmar no canneki Sendo bem sincero, mano Beleza, vamos ver Tá, eu sei que tem dois gols por aqui, mano O bom é que o canneki é bem fraco, véi Cara, eu vou ver se eu consigo fazer o gol normal, tá ligado? Porque fazer o gol de um olho só vai ser infinitamente difícil, galera Não, não, Itachi Não vem avacalhar aqui não, Itachi Porque se eu der um hit no Itachi Ele já vai ficar me seguindo pelo resto da minha vida, mano Cara, se eu conseguir fazer pelo menos um gol, mano Um gol, véi Vai ser muito útil, mano Vai ser tipo a coisa mais útil da minha vida Vamos lá Vai, vai, vai Pronto Derrotei pelo menos ele aqui Mas vamos fazer as coisas que dá, né, galera? Fazer as coisas que dá, né, véi? Tá, vai fazer um gol Falta só, é, falta muitas carnes, né Vai falar, falta só algumas carnes Falta muitas carnes, véi Quem tá ali? O Kratos O Kratos já deve tá com outro modo Pra tá correndo rápido assim Ele já deve tá com outro modo Beleza, eu gastei toda a minha carne também Agora foi meio burro Mano É, eu ia falar Se eu farmar nesses meninos Poderia ser bom, mas É sim possível farmar neles Eu quero só ver como o Kratos tá Mas ele deve tá de moda Tá muito rápido Bom, não sei se ele tá de moda Eu não sei se ele tá de moda Sendo bem sincera Aí, nice Não sei se ele tá de moda, não Vem aqui no aqui Vem aqui no aqui Ah, véi Serião que eu vou embugar, mano Serião Boa Ainda bem que ele é burro Beleza Ai Pronto Cadê ele Tá ali Nossa Beleza Agora vai Agora vai Eu vou ficar no shift também, né Vou ficar no shift Bom, galera O esquema vai ser farmar aqui, mano É, não vai ter outra coisa pra eu fazer, não O esquema vai ser eu farmar Eu upar ponto, tá ligado Farmar e upar ponto vai ser bem útil, mano Porque quando upa ponto você ganha algumas coisas Toda vez que você sobe de rank Se eu não me engano é 5 mil pra subir de rank, véi É É um tempinho É um trabalho É um trabalho Galera, eu tô prestes a passar de nível, véi O inimigo me matou mais algumas vezes Eu tô sem nada, tá ligado Então, bom Se eu for pra passar de nível Vou ficar aqui no shift No cantinho do mapa, tá ligado Aqui no finalzinho do mapa Pra ele não pegar as coisas que vai dropar Porque eu vou passar de nível, tá ligado Eu vou passar nesse exato momento 1, 2, 3 e passei Meu Jesus amado Vou mandar meu ponto Acabei meu vídeo, galera É isso, senão ele vai me matar Falou Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri